Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, aqui quarta-feira, dia 2 de fevereiro, e Curitiba tá linda hoje, hein? Um sol maravilhoso, uma temperatura agradável, gostosa. E assim, ó, pelo título do vídeo aí, vocês já viram, né? Pegamos Covid. E resolvi fazer esse vídeo e contar um pouquinho da nossa experiência com essa porcaria, né? Que acredito eu, todo mundo vai pegar. Em algum momento vai pegar, vai ter contato. E muitos pegam, né? E às vezes nem fico sabendo que pegaram e acho que é uma gripe, um resfriado. Mas enfim, quem nos acompanha aqui sabe que a gente recebeu os nossos amigos de Brasília. Brasília, vieram nos visitar. Passamos dias aqui em casa, ficaram 12 dias aqui. Pra nossa tristeza, a gente pegou Covid, choveu o tempo todo aqui. Não deu pra gente aproveitar nada de Curitiba. Eles chegaram na quinta-feira de noite, bem de noite. Tem um vídeo ali, show de bola, ficou muito bacana a chegada deles. A gente filmou, fazia nove anos que a gente não se via. E é uma amizade de 17 anos, né? Então, as crianças eram pequenininhas e hoje já estão tudo adultas. Enfim, vai ali e assiste. Volta alguns vídeos ali. Eu acho que é o penúltimo vídeo. O último, penúltimo vídeo. Enfim, vieram pra passar 12 dias. Fizemos planos pra passear, conhecer Curitiba. Sair lanchar, sair fazer refeição fora, em restaurante diferente. Curitiba tem uma infinidade de lugares pra conhecer. Tanto parques, né? 0800. Você precisa pagar lugares pra visitar, pontos turísticos. Como também, bons restaurantes. Shopping, então nem se fala. Pois bem. Começamos o ano novo, né? Com o alagamento do nosso apartamento aqui. Também tem vídeo aqui, ó. Mostrando o perrengue que a gente passou. E recebemos a visita dos nossos queridos amigos. De Brasília. Enfim, chegaram na quinta-feira, na sexta de manhã. A tarde a gente já saiu, era meia-tarde mais ou menos. A gente saiu pro Jardim Botânico. Fez um dia que tava meio que nublado. E eu até brinquei com a Luana. Não, vamos tirar foto mesmo nublado. Vamos aproveitar. Sabia eu que tava por acontecer. Mas enfim, a gente foi, saiu, tirou foto. Conhecemos o Jardim Botânico. A Lini não pôde ir junto porque tava trabalhando. Enfim, chegamos a tardinha, bem da noitinha aqui. Pegamos a Lini e fomos pro shopping. Aí, também tem vídeo aqui, a gente se divertindo lá e indo num restaurante lá, fazer um lanche. Tava todo mundo bem. A única que reclamou, que tava um pouquinho com dor de cabeça, a Luísa e a Júlia, que estavam. Mas chegamos em casa, damos um paracetamol, fizemos um chazinho, né. Tava tranquilo. No dia seguinte de sábado, elas amanheceram 100%, graças a Deus. Tavam super bem. Só que choveu o sábado o dia inteiro. Então, não deu pra sair pra lugar nenhum. E isso, por um lado, foi bom. Porque nós estávamos com Covid e não sabia, não tinha sintomas nenhum. Não tinha. Então, imagina, quanto mais a gente andasse, mais contato teria, mesmo que a gente se cuide com outras pessoas. E é isso que é o problema, que muitas vezes tem os sintomas, tá com Covid, mas não tem os sintomas ali, né. Ou se tem é muito leve, mas tá passando, tá transmitindo, né. Enfim, ficamos sábado o dia inteiro em casa. Quando foi no domingo, euzinha aqui, ó, passei mal. Passei o domingo inteiro de cama com calafrio, dor de cabeça, aquelas sintomas de gripe, sabe, quando bate aquela gripe e você fica ruim. Passei o dia inteiro, não fiz almoço, não fiz nada, fiquei o dia inteiro literalmente na cama. O Claudio foi pra cozinha, preparou uma comidinha gostosa pra nós, nossos amigos. Aí, eu já comecei a ficar, tipo, poxa, só o que falta é eu ficar resfriada. Mas eu lembrei que na sexta-feira, quando nós fomos pro Jardim Botânico, eu passei frio, porque tava nublado. E como era mais a tardia, a gente foi bem no horário que já tava meio que fechando o Jardim Botânico. E tava ventando muito, e eu fui mal agasalhada. Então, eu senti frio. E eu, bateu frio, pé gelado, ataca a garganta. Não tem. Enfim, pensei, me resfriei, puxa vida. Pois bem, na segunda-feira, a gente acordei um pouquinho melhor, mas aquele sintoma de resfriado. O Claudio e a Aline com sintomas, dor de cabeça, calafrio, dor no corpo, resfriado também. Passaram a segunda de cama, eu meio amaleixo, o Claudio e a Aline meio amaleixo, né? Ainda bem que não deu sintomas muito fortes. Aparecia uma gripe, uma gripe forte, né? Quando foi na terça-feira de novo, a Aline como trabalha, tá trabalhando remotamente, né? De casa, resolveu fazer o teste de covid na quarta-feira pra ver. Três dias depois dos sintomas, né? Eu, três dias, e ela, dois dias. Porque foi na segunda que começou a dar os sintomas, quando foi na quarta ela foi fazer o teste do covid. Pra justamente, se precisar, pegar algum atestado, né? Pra se recuperar melhor. Foi e fez o teste. Uma fila imensa, porque assim, ó, explodiu os casos, né? Aumentou muito. E fez o teste, depois de horas na fila, positivo. Deu positivo. Saímos dali, fomos pro hospital consultar, consultamos com ela. O médico deu remédio, passou antibiótico pra ela. Não deu febre em ninguém, graças a Deus. Nós, eu e o Cláudio também fomos no médico, consultamos, deu remédio pra gripe e tal. Que muito pouco fez efeito. Enfim, voltamos pra casa. Passamos o dia correndo atrás de fazer teste de covid e consultar. Chegamos bem à tardinha. Quando isolar, meus médicos, não. Eu não tinha feito teste, Cláudio não tinha. A Aline tinha testado. Nós deduzimos, não. Uma tá com covid, todo mundo tá com covid. Não adianta. Se não pegou, vai pegar. Imagina, oito pessoas junto num apartamento. Né? Comendo, dormindo, assistindo televisão, conversando. Não tem, é impossível. Na quinta-feira, o Cláudio, na sexta-feira, tinha que voltar a trabalhar. Na quinta-feira, o Cláudio disse, não, eu vou lá fazer o teste pra ver se eu não tô com covid. Porque se eu tiver que voltar, o Cláudio tava de férias, né? Se eu tiver que voltar e não ter a certeza se eu tô ou não tô com covid, eu vou tá passando pra outros. Foi e fez na quinta. A Aline fez na quarta, ele fez na quinta. Pagou R$89,00 o teste. Positivou. Tá com covid. Tava com covid. Beleza. Pegou, é... Atestado, né? Sete dias de atestado. Ficar em casa, isolado, todo mundo. Beleza. Ficamos em casa por esses sete dias. Aí, no dia seguinte, sexta-feira, na quinta-feira mesmo, quando o Cláudio fez o teste, nossos amigos também começaram a se sentir, né? Dor de cabeça, dor na garganta, coriza, sintoma da gripe. Deduzimos todo mundo a covid, vamos se isolar todo mundo, ninguém mais sai de dentro de casa. Todo mundo vai ficar o tempo aqui que o médico deu, sete dias, né? De atestado, isolamento. Ficamos. Agora vocês pensam. Oito pessoas dentro do apartamento. Tem que inventar alguma coisa pra fazer, né? Por isso que a gente fez os jogos, brincadeiras. Porque não tinha o que fazer chovendo. Pra nossa sorte, né? Choveu o tempo todo. Agora você imagina se tá um dia lindo, com sol, maravilhoso, calor, podendo ir pra rua e não poder, né? Então pelo menos assim a gente sabia que era um ponto a mais a nosso favor no sentido de ficar em casa. E o que aconteceu? Eles ficaram os doze dias aqui. Desses doze dias a gente saiu só na sexta-feira. Então deu onze dias a gente ficou dentro do apartamento. A amizade resistiu, graças a Deus, né? Mas o bom é que a gente se dá super bem. E voltando do Covid, gente, a gente tomou muito chá. Fazia todos os dias chá. Gengibre, mel, alho, limão, cúrcuma. Nossa, deu pra enjoar os chás. Todo dia a gente fazia e tomava aquele chá. Ferve a água. Bota o alho ferver junto. Né? E um chazinho da tua preferência ali. Ferveu. Joga na xícara. Espreme meio limão. Adoça com mel. Coloca própolis em gotas. Coloca também cúrcuma. Né? Fica bem o gengibre. Amassa ali e toma. Um shot. E repouso. Não teve muito o que esperar. Orar a Deus. Pedir que passe logo os sintomas. Porque é uma coisa muito ruim. Né? Isso que deu leve. Os sintomas em nós deu leve. A gente teve entes queridos que a gente perdeu. Um ente querido. Nosso irmão do meu esposo. Né? O meu cunhado. Em 15 dias. Então, graças a Deus. A gente se vacinou. Né? Então, dá uns... É... Pega mais leve. Querendo ou não, pega mais leve. Não deixa de pegar. Mas pega mais leve. Tem sintomas mais leves. Né? Mas assim, a gente... Continuar se cuidando. Porque pegou uma vez. Não significa que não vai pegar mais. Quem dera. Se pegando uma vez. Estava imune. Mas não. Infelizmente, não é o que... Né? A ciência mostra. Então, assim... A continuar se cuidando. A mesma coisa. Porque... Até hoje. Já tem quase 30 dias que a gente pegou Covid. E até hoje a gente tem ainda sintomas. Que é... No meu caso, eu fiquei fanhosa. Né? Fiquei roca. Meia roca. E sempre tem secreção. Né? Pigarro. O Cláudio é a mesma coisa. A Aline também é a mesma coisa. Uma tosizinha. Assim, a garganta arranhando ainda. Então, que coisa doida, menina. Sendo que a gripe, antigamente, a que pegava era 5 dias e já tava bem. Né? Se tratava ali. Tomava um chá, um remedinho e já tava bem. Passava. E não ficava com nenhuma... Né? Consequência. Nenhuma sintoma pra depois. E esse Covid, não. Né? Acaba ficando isso que... Desses sintomas que a gente ficou pouquinho, que eu acredito que o tempo vai perdendo, é o menor. Que tem gente que perde paladar, tem gente que dá trombose, que dá um monte de coisa. Enfim. Então, assim, ó. Espero que, né? De alguma forma, eu posso ter ajudado vocês. Ou, pelo menos, contando a nossa experiência, né? Por passar por esse Covid. E o que eu tenho, assim, é pra dizer pra vocês. Não tenham medo. Tenham fé. Se cuidam, né? Que é o que a gente tem que fazer. Mas não ficam apavorados. Não ficam com medo. Porque o medo, o pavor, bloqueia. Até bloqueia pra você ter, né? O teu organismo começar a reagir quando tu tá resfriado. Ou mesmo doente. Né? Você... Quando você coloca a fé em Deus e tem esperança que vai melhorar e pensa positivo, as coisas vão pra frente. Mas no momento que a gente se agarra com medo e com pavor, o teu organismo não consegue nem ele, né? Combater aquele intruso que tá no teu corpo. Então, assim, o que eu digo, tenha fé, não medo. Que as coisas vão se ajeitar e observar os sintomas. Logo no início dos sintomas, corre, vão pro médico, exige uma medicação, né? Sabe que... pra tratar logo. Enfim, gente. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. E dizer que nós estamos bem, graças a Deus, né? Graças a Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!